Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou que vem aí bom tempo Um pescador me confirmou que um passarinho lhe cantou que vem aí bom tempo Ando cansada, dalida, preocupada, corrida, surrada, batida dos dias meus Mais uma vez na vida eu vou viver a vida que eu pedi a Deus